Hummm, quase 40 anos se passaram e o Brasil continua amando A Gata Comeu, um sucesso de 1985. Pois é, muitos atores participaram dessa novela, alguns partiram e deixaram saudade. Vamos saber quem é? Curte, comenta, bloco social, A Gata Comeu, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo e vamos relembrar grandes atores da novela A Gata Comeu, de 1985, que já partiram. Laerte Morrone era o Vitório e o Conde de Parma, faleceu aos 72 anos em 2005, vítima de complicações pulmonares. Em A Gata Comeu, Cláudio Corrêa e Cássio eram o Gugu, ele era recordista de novelas da Globo. 77 anos em 2005, vítima de causas naturais. Chocolate com pimenta foi sua última novela. A irmã do Flávio Migliatio, a Dice Migliatio, era a Conceição em A Gata Comeu. Ela faleceu aos 75 anos em 2009. Da Cor do Pecado foi sua última novela em 2004, foi vítima de ABC. Nessa história também tinha o Luiz Carlos Arutin, ator super famoso, principalmente nos anos 80, deu vida ao Oscar. Ele faleceu aos 62 anos em 96, vítima de um incêndio. As Poupilas do Senhor Redor foi sua última novela. Uma grande atriz dos anos 80 e 90 foi Norma Geraldine, a Dona Biloca. Ela faleceu aos 95 anos em 2003, vítima de arritmia, mesmo ano que fez A Casa das Sete Mulheres. Tinha também em A Gata Comeu, a Esther, personagem da Nilza Leone. Ela faleceu aos 75 anos em 2009, vítima de problemas pulmonares. Queridos amigos, 2008 foi seu último trabalho. A Aracy Cardoso é uma atriz super conhecida até hoje, deu vida a Zaza. Ela faleceu aos 80 anos em 2017, com problemas pulmonares. Só o Nascente foi sua última novela, também em 2017. Uma atriz conhecida dos anos 80 e 90 era a Diana Morel. Ela deu vida a Ofélia. Faleceu aos 63 anos em 1998. Gente Fina, em 1990, foi sua última novela. Tinha também outra grande atriz, Kleber Macedo, que deu vida a Telvina, personagem querido de A Gata Comeu. Sua última novela foi Brasileiros e Brasileiras, de Silvio Santos, lá do SBT. Em A Gata Comeu também tinha o Vicente, que era o personagem do Germano Filho, outro ator conhecido nos anos 70 e 80. Faleceu aos 63 anos em 1998, de problemas respiratórios. Memorial de Maria Moro foi sua última novela. Júlio Daniel deu vida ao Padre Aurélio, em A Gata Comeu. Faleceu aos 101 anos em 2008. Desejo foi sua última novela em 1996. Faleceu de causas naturais. Marina Miranda era Nair e várias outras personagens de novelas especiais. Ela faleceu aos 91 anos em 2021, de Alzheimer. Balada Baladão da Record foi seu último trabalho. Tinha também Alberto Pérez, que era o Padre Baladão. Ele faleceu aos 78 anos em 2002. Terra Nostra, em 1999, foi seu último trabalho para a TV. Tinha também em A Gata Comeu Ela, Eva Todor, que fez uma participação especial. Super querida atriz e o Cravo e a Rosa, faleceu aos 98 anos em 2017. Salve Jorge, com mais de 90 anos, foi seu último trabalho para a TV. Romulo Arantes era o Lupercio. Ele faleceu aos 43 anos, vítima de um acidente de avião no ano 2000. Canoa de Bagli foi seu último trabalho para a TV brasileira, como esquecê-lo em Sassari Canto. O Rogério Cardoso foi o Brandão em A Gata Comeu. Ele faleceu aos 66 anos em 2003. A Grande Família foi seu último trabalho para a TV brasileira, foi vítima de infarto. Ela, Neuza Amaral, viveu ela mesma, numa participação especial em A Gata Comeu. Faleceu aos 86 anos em 2017. Cobras e Lagartos foi seu último trabalho em 2012 na TV. E, infelizmente, em 2022, o Brasil se despediu de José Carlos Sanches, que era um recepcionista que fingia ser hóspede de um hotel. Faleceu aos 67 anos em 2020. A causa da morte segue em investigação. E aí, que outra novela a gente pode relembrar aqui no seu, no nosso bloco social? Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba pro bloco social. Um beijão, tchau, tchau.